A noite é no verão e a tentação Pelo logo aqui é bater-te à porta É brilho de paixão, cheio de tesão É assim que a coisa fica torta A convocacão, a convocacão Perdes a cabeça, o sexo tem pressa E não vestes sequer a camisa A matriz não pensa, ditas a sentença Cama o campo, a morte desliza Da convocatção, da convocatção, da convocatção, caixão a coma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal